Oi amiguinhos do Egeu, Egeu bom camarada, boa tarde, bom dia, boa noite, espero que estejam todos bem. Ó, seus amigos estão aqui, você vai falar o que para eles? É, o que você vai falar para os seus amigos? Oi amigo, muito bem, o que você vai cantar filho? Filho, vira para cá, a mamãe não gosta de ver você de costas, o que você vai cantar? Então vamos cantar Egeu, não, não, não desce não, vamos cantar Egeu, Egeu é bom camarada, Egeu é bom camarada, vamos cantar isso, atire o pau no gato, porque isso não se faz, 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 olha para cá, o gatinho, é meu amigo, Não devemos maltratar os animais, isso mesmo, jamais, não devemos maltratar os animais, já, vamos lá, vamos cantar, fica direitinho, assim não é uma postura boa, só vai ficar ruim, fica em pé bonitinho, ó, você vê o cantor decente, fica com a postura direita, não fica de cabeça para baixo, É, como é que você vai cantar de cabeça para baixo? Canta bonitinha assim, assim você está com uma postura linda, vamos, vamos cantar Não, 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 não os animais e a parte você mais gosta maltrata os animais e já mas maltrata animais já presta atenção filha a gente ainda tá gravando já mas não devemos maltratar os animais e já mas é tá tchau para seus amigos tchau pessoal tchau pessoal amigo do dia a dia eu